e consertar o som do prime os do virtual box nessa máquina física talvez este a esse vídeo aqui te como te ajude aqui tem um encontro entre as soluções que estava procurando aqui para resolver o problema no prime os rodando no virtual box encontrei esse aqui mas isso aqui não funcionou para mim e pelos comentários aqui um monte de gente também não funcionou mas talvez seja para a máquina física que não sei dizer tá então tentei essa solução para mim não funcionou mas eu já tentei já tentei essa solução que ele aponta aqui não lembro se não foi no prime os acho que foi mas acho que foi na versão 0.4 essa versão que estou utilizando aqui é 0.6 também tem a versão 2.0 alguma coisa que é a mais recente uma versão beta mas não funcionou pra mim por esse motivo eu estou usando a versão 0.6 talvez o que acontece então no virtual box aqui eu instalei o sistema ele eu até postei um vídeo esses dias sobre instalação da versão 6.0.6 tem uma questão aqui no virtual box ele na verdade não queria instalar em nenhum virtual virtualizador mas então aí na no vídeo eu mostrei lá uma maneira de fazer ele reconhecer né e nisso aí graças a essa maneira eu tive a ideia de fazer mexer algumas coisas aqui e aí eu consegui fazer dar o áudio aqui também no virtual box tá então o sistema meu está instalado né apesar que não queria nem abrir nem a live nem abrir só instalador e não instalava para mim né instalava mas não abriu o sistema então o que eu fiz aqui primeiro fora o áudio né que já vou mostrar o áudio que é bem simples né o primeiramente o sistema não queria abrir comigo é por padrão o sistema vem aqui eu acho que é se eu não me engano é ver virtual box vga aí eu mudei para virtual box s vga ou esse ou um desses dois que ele vem por padrão é vms vga ou virtual box vga aí eu mudei pra esse aqui a virtual box s vga e aí é aplicar ok aqui aí eu iniciei o sistema que passou a instalar funcionar rodar em live tudo certinho engraçado que agora está fazendo os testes que o sistema não estava funcionando né porque eu habilitei aceleração 3d no virtual box aqui comigo a abrita nossa aceleração ele não funciona mais né a gente até que é quebrado mas aí depois eu lembrei que eu tinha habilitados aqui então mas aí mexendo aqui eu vou ter que ir para o padrão e agora ele funciona no padrão então né mas se com você não funcionar na parte pelo menos a parte de vídeo né se você está sem áudio provavelmente o vídeo já deu ainda mas mudei aqui né e aí funcionou a parte do vídeo então mas ao áudio aí falei caramba se no monitor mexendo aqui funcionou a a imagem então se eu for no áudio e mexer aqui nas opções de som também pode ser que funcione o som e justamente foi aqui bingo é por padrão ele vem aqui no padrão e aí você pode mudar aqui pra aí eu fui mudando né foi mudei pro alça inicializei não deu som poder preciar o ss também não deu som e aí eu mudei pro pulso e áudio e venho aqui aqui e aí inicializei o sistema e funcionou o som ok som normal não é um som nossa pimpas que são maravilhosos mas funciona alguns aplicativos são aparentemente funciona certo agora tem depende aplicativo o som fica meio um som meio zoado por exemplo o aplicativo duolingo não fica legal o som só vou mostrar que são rapidinho mas navegador para assistir vídeo som funcionando tudo aqui tá entrar aqui no meu capturar que a tela um som que não deu muito certo foi esse aqui o aplicativo duolingo o som ficou esquisito mas dá pra entender né pra quem estuda inglês aí no duolingo aí você quer então a versão do android ou para smartphone então vou mostrar aqui um exemplo tentar mostrar praticar ganhar vidas porque não faz nem para quem faz inglês aí ó quer aprender inglês recomendo esse programa aqui então está começando aqui olha nessa parte aqui não deu som não é deus são sim é que o meu som está abaixo o volume aqui 19 19 deu para entender algumas coisas né não dá para entender muito bem parque parque deu e a cerveja e e isso ok só está funcionando aqui tá no duolingo não está muito bom agora pegar um outro aqui pegar o navegador o navegador o navegador vamos entrar aqui até um vídeo já tocando aqui vamos lá e aí vai propaganda cortei o som só pra passar a propaganda tá funcionando aqui ó o som funcionando certinho funcionando certinho beleza então é bem simples só mudar lá pra bonita essa música então certinho o som então é só mudar lá no caso do virtualbox agora para outros emula virtualizadores como o gnome boxes vmware entre outros não sei dizer se pode ser que nem de problema nesses outros virtualizadores e no windows também não sei se dá algum tipo de problema né mas pode ser que dessa maneira cabe resolvendo também ok vou encerrando o vídeo por aqui tudo ok som bonitão sistema vou postar um vídeo aí mostrando um pouquinho do sistema gostei desse android aqui no prime os rodando na marca até a próxima tchau 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 tchau